Fala galerinha, tamo aqui começando mais um vídeo no canal Avela e Pera E o Pera tá de volta Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva que é muito importante Meta é bater 100 mil seguidores Tamo quase, tamo quase, tamo quase Inscreva aí, se você não é inscrito, nunca viu esse canal, clica pra se inscrever que é de graça Deixa o like, é isso aí Eita Bom, hoje a gente vai trazer aqui tipo um jogo, né É, eu não sei qual que é o nome disso, eu vi em algum lugar no YouTube, cara Tipo assim, é um jogo que vão chamar quem é o personagem, quem é a pessoa, adivinha, sei lá Quem é o personagem? É o seguinte Não, não é só personagem É qualquer coisa, pode ser pessoa, pode ser cantor, pode ser ator, pode ser atriz, pode ser jardineiro, pode ser o garilho da esquina Não, aí é o seguinte Eu, por exemplo, escolhi um personagem, vamos supor aqui, quem que eu escolhi? Eu escolhi a Eleven do Stranger, não, alguém mais que todo mundo conhece Aqui ó, eu escolhi o Hulk, tá E aí eu vou colocar cinco características pro Hulk E a Bárbara, baseado nessas características, tem que adivinhar É isso, por exemplo, vou colocar É verde, é forte, é desvingadores, é amigo do Thor, é não sei o que Entendeu? E aí, baseado no número de dicas que ela pediu Se ela não pedir nenhuma dica, se ela pedir uma dica só Se pedir uma dica, cinco Se pedir duas dicas, quatro Se pedir três dicas, três Se pedir quatro dicas, dois Se pedir, faltando aqui ó Pediu todas as dicas, ela ganha um E se acertar na luta É, se ela pediu as cinco dicas, ela ganha um ponto E se errar, errou Se errar, zero Pode começar Bom, então vamos lá Cada um fez Eu fiz cinco E o Victor fez cinco Não deixa eu olhar não, né Não, não Fica até mais pra trás aí Joga até mais pra trás Vamos lá Vamos lá Fala alto De um a cinco, escolhe uma alternativa Quatro Quatro Trabalho em uma hamburgueria Trabalho em uma... não sei Dois Moro num bar Mora num bar Trabalho em uma hamburgueria No mar Ah, no mar? E trabalho em uma hamburgueria? Ah, isso é fácil, né Não, não é Ela tá me... Sabe o que ela tá me enganando? Porque ou é o Bob Esponja ou é o Lula Molusco Tá? É um dos dois Mas é que... É, ela tá querendo me enganar Eu vou ter que garantir Número um Toca um instrumento musical É o Lula Molusco Medi três dicas, né? Aham Então foi três pontos Tá, então pode notar aqui três É aquilo me enganar, velho Porque, ó Trabalho... Moro no mar e trabalho na hamburgueria Todo mundo deve falar Bob Esponja Mas não sou bom Mas olha aqui, olha aqui A outra alternativa Sou o Rabugeto E olha a outra Que eu falei Que eu tinha uma muito fácil Tem um vizinho que mora em um abacaxi Nossa É, se você apertar o certo de cara aí Sou eu, sou eu É bom que ela já me deu a dica No começo ela falou que escolheu só o personagem Então eu sei que não vai ser ninguém de verdade Que merda, hein? Ah, meu amigo Eu quero só o personagem Vamos lá Escolhe de um a cinco Qual dica você quer? Três Tem um cachorro Robô E eu dei uma dica a mais Nem tava esquecido disso aqui Vai, anda Eu nunca vou saber, né? Nossa, por que que eu falei essa palavra a mais? Dois Tem dois melhores amigos Nossa, eu acho que o primeiro entregou Nem era pra eu falar isso Um É muito inteligente Já tá feita, velho Já tá feita Agora as dúvidas Quatro Tem um cabeção Como assim? Você não sabe? De minuto Acertou? Eu não sei de minuto Porque a gente tinha minha irmã Ganhou dois pontos Não gostei Eu falei, olha aqui Tá escrito só Tem um cachorro Eu falei, tem um cachorro robô Eu já dei a resposta Não, mas porque eu não achei dinheiro Porque o cachorro dele era o bobo Porque eu não gostava Porque a gente tinha minha irmã Aí eu só sei porque ele tinha um cabeção Mas tá, gostei Vai, agora é assim que eu vou sair na primeira questão Tá vendo? Vai Pode? Pode Número cinco Sou babá Babá? Ou é a Sam Ou é a Cat Já sei Número dois Morava com minha avó Cat Do Sam e Cat Ou Brilhante Vitória Toma Eu pedi quanto? Quatro pontos, né? Pedi duas Pedi duas, então Ah, quatro pontos Quatro pontos Cat vai lançar Amém Seis a dois Vai Muito fácil Tenho uma colega de quarto famosa Muito fácil Salva o Iva E estou na escola de arte Muito fácil Muito fácil Essa outra que eu acho que você já viu aqui Que você bicou o meu celular Não vi não Mas eu vou fingir que você não viu Vamos lá Número um a cinco Escolhe Um Um? É um pecador Há, há, há Quê? Dois É um anjo Tá muito fácil Lúcifer Você é doido Quantos pontos você fez? Quatro? Quatro Ah não, eu tava com sete Porque a primeira eu fiz três Mais quatro Sete a seis Então, sete a seis agora Acertou Essa aqui era a mais fácil de todas Não tinha nenhuma mais fácil que essa Foder Que era três Moro no mar Todo mundo da Bárbara mora no mar Eu aposto que é o Aquaman Só que eu não vou chutar agora Número dois Sofro de perda de memória É a Dory procurando Nemo Acertei? Sete Já tô com onze pontos Véi Lu Onze a seis Nossa, isso da Bárbara é muito fácil Tô lá, Ju E fala com Bárbara é isso Vai Ó, esse aqui não é difícil também É tranquilo Escolhe um a cinco Cinco Não é humano Esse é o espelho Quatro Não é deste mundo Não, porque é diferente não ser humano e não ser desse mundo Três Consegue e não consegue voar Não é humano, não é deste mundo Consegue e não consegue voar Não é por que isso? Ué Ai, vou tentar mais uma Usa capacete É o... Ai, ai gente Ai, ai Ai, ai Tos enganadores O... O Loki É o Loki Que Loki A última dica, ó Vamos ver se eu vou saber Já perdeu, vamos ver É invejado por seu amigo É o Buzz Lightyear, Bárbara Ah, muito difícil Claro que não Não Usa capacete Consegue e não consegue voar Porque ele acha que ele consegue Mas ele fica fazendo tanto pulo pra achar que ele voa Muito É invejado por seu amigo Não é deste mundo e não é humano É o Buzz Lightyear É Não gostei Próximo Ai, eu estou... Vai, agora eu vou acertar de primeira, velho De primeira Tá, vai Sabichão Que era a número dois Sou careca Nossa, tem muita pessoa careca nesse mundo Podia ser até seu pai Quatro Fiz grandes amigos que são crianças Tchuuu E mais Fiz um Tenho poderes Poder careca Amigo criança Poder careca Amigo criança Poder careca Amigo criança Poder careca Eu não estou pensando em um... Não Mais uma? Não, mais uma Mais uma Mais uma Pô, tem poderes. É careca. Eu não tô conseguindo pensar em nenhum careca na minha frente. Ui, que calor. Tenho grandes amigos que são crianças. Mais uma, mais uma. Quatro. Você já falou quatro. Cinco. Meus poderes podem me ferir. Nossa, eu não sei, velho. Não, pera. Não, não. Calma, não acabou ainda. Quem está comemorando aí? Tem mais uma. Não, não vou pedir ainda. Tenho grandes poderes que podem me ferir. Sou careca. Tenho um amigo criança. Careca? Amigo criança. Fala tudo de novo. Acho que você já me deu a... Tenho poderes. Sou careca. Fiz grandes amigos que são crianças. E meus poderes podem me ferir. Você acha que eu não sei? Não, ela é vendo Stranger Things. É, não é, Tintz. Nossa, eu sou burro demais. Ela tá aqui na minha frente, velho. Eu falei, porra. Tem um poster dela aqui, velho. Nossa, que burro. Sou careca. Porque eu pensei em homem. Tipo, você fala... Sim. Agora aqui, olha a segunda dica. A última que você não perguntou. Sou mulher. Nossa, essa aí eu ia saber. Eu pensei em careca, só tá vindo homem na minha cabeça. Só homem careca. Você ganha, não. Dois pontos, né? Dois pontos. Vamos lá, barbarinha. Essa aqui, essa aqui é fácil. É fácil, é fácil. Acabamos. Escolha. Três. É ator. Ixi. Não dá pra você adivinhar. Dois. Tem quase dois metros de altura. Um. 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 É muito forte. Eu sei nome? Sabe. Todo mundo sabe o nome. Não, eu vou ter que falar a outra. Um. Cinco. Tem um dos maiores cachês de Hollywood. Um. Não? Nada, Bárbara? Quer que eu repito? Dois metros de altura, sou forte, ator, tenho um dos maiores cachês de Hollywood. Eu tô pensando em um aqui, mas eu acho que ele não é alto. Eu não posso falar isso. Você que sabe. Eu tô pensando no Charles Neck. Você que sabe, você que fala. Mas eu não sei se ele ganha um dia alto. Se você pede mais uma dica, você vai... Vai. Se eu pede mais uma dica, eu ganho um ponto, só. É. E se eu chutar agora... Você pode ganhar nada. Eu vou chutar o águia de Charles Neck. Parabéns, você acaba de ganhar nada. A última dica é moreno. É o The Rock. Ah, eu nunca ia adivinhar. Por quê? The Rock, nunca ia adivinhar. Todo mundo conhece The Rock, Bárbara? Nunca ia adivinhar. Zero ponto, cara. Mas você nunca é a dica. The Rock, você não conhece, não? Não. Vin Diesel. Eu sei quem é, mas eu nunca ia saber. The Rock, Vin Diesel é forte também. Tem um tanto de cara forte. Vai. Vai, zero ponto para mim. Três, número três. É a última já, não? É a última. Tá, número três. É a última, tá, galera? Ou seja, eu acho que eu já ganhei, né? Não, eu tô com... Quanto que eu tô? Eu já ganhei. Você tá com... Não, não tem como você virar. Três mais quatro. Não tem como você virar. Mais quatro. Sete, onze. Mais dois. Treze. Tô com treze, você tá com seis, não tem como. Mas você pode fazer a onze. Mas vamos só por... Não, ele já ganhou, né? É, já ganhei. Vamos só pela diversão. Tá, gente, põe aí no comentário. Vamos só pela diversão, vai. Número... Vocês querem revanchir? Número três. Ele vai ter aquilo que merece. Número três. Três. Viva em uma cidade sombria. Hum. Sou rico. Batman. Ai, eu fiquei que eu faço tão fácil. Sentei? Nossa, muito fácil, velho. Nossa, muito fácil. Essa última aqui em mim, você não vai acertar por nada, se você não acertou derrota. Uso bastante roupa preta. Eu já ia falar Batman no primeiro. Então eu tava com treze, agora foi pra dezessete. Vamos lá, Bárbara. Tem que acertar de primeira, hein? Pra você pelo menos não ser vergonhoso. Não vou ganhar. Vamos lá, tem que acertar de primeira, hein? Demorou? Vai, escolhe. Dois. Tem muito poder nas mãos. Um. Amado por uns, odiado por outros. Quatro. É muito rico. Cinco. É americano. Donut e Tchá. Aham. Como você acertou? Ué, ele é rico, tem poder na mão, só tem que acertar. Vamos saber que ele era rico, você não sabe nem no derrota. Então é isso aí, galera. Lelys ganhou de lavada. Mas vai ter revanche, eu vou pensar em alguns minutos. Esse joguinho aqui é legal de fazer, então se vocês quiserem mais, deixem no comentário, tá? Aí você pode fazer de música também, só sério. Não, é porque vale tudo. A Bárbara que escolheu só personagem, porque parece que ela não sabia, mas tipo, vale qualquer coisa. Vale cantor, vale ator, vale atriz, vale desenho, vale qualquer coisa, entendeu? Tá isso, chega no like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, pra acompanhar os próximos vídeos e... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto